Olá gente, hoje vamos jogar este jogo aqui, super legal, ok gente, bora lá ver como é esse jogo, eu já tô no level 22, eu sou pra esse jogo, é muito fácil esse jogo gente, ó, já ganhei viu, agora só vou atirar, vai atirando, atirando, não é legal? Ok né gente, então bora lá né, e agora vamos fazer um negócio, primeiro vamos ver essa propaganda horrorosa, vou ter que fazer uma propaganda né gente, eu já volto e tchau. Gente, vocês precisam ver essa propaganda, uolet, af, é impossível, a gente vira, ele vem, quer pegar, não pega, agora só vamos fazer assim, é o que é muito fácil esse level, ó ó ó ó, fácil pra fácil, ó ó ó ó ó, fácil pra fácil, Tá bom, a gente voltou, então bora lá Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ah, 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 ah New number, a new toilet Então chefe! luta do chefe horroroso isso é impossível o chefe horroroso tá gente, eu vou ter que fazer assim é impossível mandar o chefe horroroso af eu preciso pegar uma dica eu quero matar esse chefe horroroso não me matar ah mano é impossível matar esse chefe horroroso esse bicho feio ó, o pessoal aperta devia ser assim porque ele virava pra cá e depois virava pra cá aí é bater nele só que bate no negócio e se eu vim pra cá vai pra cá e vai pra cá ah agora saquei quase matei ele quase matei esse bicho feio ah, fui propaganda cheia da gota tá, bora sair tá, quero nem saber esse jogo eu não vou instalar esse jogo porque esse jogo é horroroso tá, play free nada se eu vim pra cá eu vou ler as de bandas que se eu não kuin cê não, só que faça tá, eu vou ler as de bandas uma só que nãoは eu e eu O que a gente entende agora Eu preciso virar os dois assim E esses dois a gente deixa assim E já É, então tá certo, então bora lá Não, vou instalar esse Vou instalar esse Não, 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 não Não, 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 não Ah, é só esse Esse lake O que é isso? Gente, esse foi o vídeo, deixa o like no vídeo, e eu gostei, tchau!